Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos estudar a temática o processo de globalização. Então acompanha comigo a primeira imagem para nós fazermos a nossa primeira análise. Globalização, alguns podem dizer que é, conforme a figura, é a união de todos os povos. Não deixa de ser uma verdade, mas não é só isso. Alguns podem dizer que é o momento em que todos estão conectados. Não deixa de ser uma verdade, mas não é só isso. Até porque apenas 3,9 bilhões de pessoas estão conectados de fato. O restante dos 7,6 bilhões de habitantes não estão conectados. Então a verdade maior é que é um processo mais avançado do capitalismo. E tudo isso que a gente faz no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, é apenas uma distração enquanto os gigantes, os multimilionários, ganham dinheiro nesse momento em que a gente está brincando. Então vamos ao conceito. O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, o qual consiste na mundialização do espaço geográfico, por meio da interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. Então nessa figura que você está vendo aí, que fala sobre capitalismo e globalização, então essa fase representa também lucros e a união econômica, comercial e cultural dos países no mundo. O desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélite, informática, transportes e telefonia proporcionaram um aparato técnico e estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Esse processo é uma consequência da terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científico e informacional. Então pela figura você percebe que por meio de um dos itens que foi dito agora, em relação às comunicações por satélite, há uma comunicação mundial em qualquer canto. Isso é uma coisa importante porque antes, para você ter um conhecimento de determinado lugar, você precisava então fazer leitura de livros, jornais, revistas. E agora essas informações estão mais fáceis na sua mão. Então você pode conhecer uma outra cultura, alguns conseguem namorados de outro lado do mundo, e isso permite inclusive que façam viagens. Então a globalização é isso, a facilidade, a velocidade das comunicações, dos transportes, velocidade de transações financeiras e essa divulgação e facilitação de conhecimento cultural do mundo. O mundo se tornou mais próximo em todos os sentidos, o mundo se tornou menor. É uma teia global, é uma rede, como muitos autores dizem. As principais beneficiadas pela globalização são as empresas transnacionais. Haja visto que esse fenômeno faz com que elas continuem com suas matrizes em um país desenvolvido, mas atuem com filiais em outros, em desenvolvimento, expandindo o seu mercado consumidor. Além de fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. O fato é que a terceira e até mesmo a quarta revolução 4.0, ela é apenas um avanço de etapas anteriores da primeira revolução industrial, segunda e terceira. E aí essas empresas apenas se agigantaram ainda mais. Muitas delas compraram os ativos de outras empresas e se transformaram em corporações muito maiores do que antes. Então isso é um dos fatores que mostra o fator globalizante. Então países que chegam em outros que são muito menores economicamente, são mais frágeis, então costumam aglutinar, costumam incorporar essas empresas às maiores empresas mundiais. Então a tendência, aquela regra é que os ricos se tornam mais ricos e os pobres mais pobres. E aí o que é a globalização aqui nesse quadro? Muito importante para a gente verificar isso, para você visualizar e a gente entender. A atual fase da expansão do capitalismo, com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico. Isso é um conceito do geógrafo muito famoso, Milton Santos. Por uma outra globalização, se você encontrar isso nessa obra dele. Divide-se em fases. Vamos à primeira fase. É o período do capitalismo comercial, entre o século XV ao XVIII. A segunda fase, capitalismo industrial, do século XVIII ao XX. A terceira fase, capitalismo financeiro, do início do século XX ao final dele. E a quarta fase, que é a que estamos até agora, é o capitalismo informacional. Ou, em outras palavras, para melhor entendimento, essa é a fase do capitalismo do conhecimento. Século XX, século XXI é o século do conhecimento. Então, os países que detêm o conhecimento, então eles conseguem se sobrepor aos demais países. Eu estou me referindo aí a tecnologia, a nanotecnologia, tecnologias de ponta. Então, isso é um diferencial. Então, países, inclusive, que não faziam parte antes da primeira, segunda e terceira revolução industrial, no nível mais avançado, hoje já estão pertencendo em função do grau técnico e científico que elas detêm. Efeitos colaterais, nem tudo pode ser considerado bom. Por mais que existam fatores positivos, assim como o remédio também tem seus efeitos colaterais. Então, um desses efeitos é concentração generalizada de riqueza. E aí nós temos o caso de concentração nos Estados Unidos, Japão e União Europeia. 20% da população mundial tem 75% das riquezas. É muita concentração. E o aumento vertiginoso da pobreza. 1,5 bilhões vivem com menos de 1 euro por dia. Agora, quais as vantagens? Claro, com a globalização aumenta as vias, os locais que os países podem ampliar os seus negócios para as empresas. Então, os governos, em muitos casos, eles fazem essa parte de irem aos países, abrirem as portas para que aumentem as exportações, como acontece com o Brasil, que busca novos mercados para vender seus cereais, seus produtos minerais e daí por diante. A agilidade nas operações. Mesmo no período da pandemia, nós vimos que empresas ganharam bilhões em um único dia. Então, isso é a agilidade nas operações financeiras. Maior qualidade e menor custo de produtos e serviços para o consumidor. Agora, desvantagens. O desemprego, como foi dito anteriormente, miséria e desigualdade, que isso só se acentua, interesse mercantil, interesses sociais, interferência nas culturas locais e, principalmente, na soberania nacional. Quando são criados os blocos econômicos, inevitavelmente, é preciso romper com a soberania. Então, quer dizer, se não existe mais limite de fronteira, então, isso quebra exatamente o conceito de soberania. Todos devem transitar normalmente dentro daquelas antigas soberanias, como acontece com a União Europeia e como acontece também com o nosso próprio Mercosul, que tem um pouco dessa ideia também. E aí, com base nessas informações que a gente acabou de ver agora, nós vamos agora entrar naquilo que é mais esperado por todos aí em casa, que é o exercitando. Mas é bom que você fique bem atento para você conseguir captar o que vou perguntar para você. E se você quiser, pode até perguntar a alguém aí que está assistindo com você. É uma ajuda para você tirar essa dúvida e acertar. Eu quero que você consiga acertar as duas questões que a gente reservou para você. Vamos lá, então. Primeira, sobre a economia globalizada, podemos, então, chegar à conclusão que, letra A, homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias ou as diferenças econômicas entre os países. Letra B, integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Letra C, deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. Letra D, quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Letra E, proporcionou o mundo com menos desigualdades sociais. Ok? Deu uma lida novamente, fez sua escolha. Vamos para a resposta, então? Então, quem respondeu a letra B, está correto, integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Vamos para a segunda, então? São características da globalização. Isso a gente falou no começo e pelo meio da nossa aula. Então, vamos ver se você conseguiu entender isso. Letra A, são características da globalização. Letra B, o estabelecimento de redes comerciais com valorização do capital mercantil e o aumento do controle estatal na economia. Letra C, a adoção de políticas neoliberais, a desregulamentação da economia e diminuição dos índices de robotização da indústria. Letra D, a dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas. Letra E, a formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro. Bom, são muitos conceitos complicados aí, mas dentre todos tem um aí que está muito fácil de entender que na nossa aula foi falado algum deles aí. Então, já decidiu? Então, a resposta certa é... Letra E, a formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro. Então, com isso, a gente apresenta para vocês dois vídeos que você depois pode congelar essa imagem aí no seu celular, se você estiver no celular, para você ter um contato com essas obras aí e ter um aprofundamento melhor. E, se quiser ter o acesso a essa aula e a outras aulas, você pode acessar a plataforma da Eduque. Com isso, eu agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado nossas aulas, seja sozinho, seja acompanhado de outro, do professor que tem indicado a aula para você fazer suas tarefinhas em casa. Então, meu muito obrigado, um abraço e até uma outra aula. A gente vai ter um abraço e até uma aula.